...de eventos. Qualidade em realizar seus sonhos. Band Cidade 1ª edição. Oferecimento Casa Boa. A sua melhor e maior loja de eletrônicos do Paraguai. Oral-se implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, muito boa tarde. Boa tarde para você de Maringá e toda a região. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora, começa o programa Band Cidade 1ª edição aqui na Band Maringá. Agora meio-dia e 30. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Tudo o que aconteceu no final de semana, você vai ficar antenado, ligado, informado aqui com a equipe da TV Maringá. Tudo o que ocorreu, foram dezenas de acidentes que ocorreram nas últimas horas, nos últimos dias em Maringá e também na rodovia. Agora de manhã, para você ter uma ideia, teve um acidente bem grave entre Marialva e Mandaguari. A nossa equipe esteve no local, estava chovendo na hora. O Geraldo Guedes vai trazer a reportagem já já aqui na nossa programação. E atenção, acaba de acontecer um acidente gravíssimo no Jardim Paris, aqui em Maringá. O repórter Eduardo Leandro foi para o local, juntamente com o cenigrafista Tuia do Paraná. Eles vão tentar trazer aí um vídeo, mandar um vídeo, mas um acidente muito grave que acaba de acontecer, nesse momento, no Jardim Paris, várias ambulâncias no local, motociclista bastante ferido. Bom, tem um presépio que chama atenção, um presépio de Natal, que chama atenção aqui na região de Maringá. É um presépio vivo e a gente vai trazer uma reportagem encantadora para você desse presépio, que inclusive, no ano passado, eu conheci. É muito lindo e você vai ver daqui a pouco, aqui na nossa programação. Teve também um acidente bem grave, que aconteceu no início da semana, no início do final de semana, aqui em Maringá, no Parque das Laranjeiras. O casal que estava numa motoneta bateu contra um caminhão baú, o homem ficou gravemente ferido. A gente vai trazer esse detalhe aqui na nossa programação. Então é só você ficar ligado com a gente, a partir de agora, no programa Band Cidade, que está apenas começando. Agora meio-dia, meio-dia e 32 então, e vamos começando o nosso programa falando de coisa boa. Você quer concorrer a uma TV de 49 polegadas 4K? Então faz o seguinte, você vai mandar uma mensagem de texto agora para o 99106-9666. Atenção, ó, o telefone está aí no seu vídeo, é o contato que você vai mandar aí, né, o WhatsApp para a nossa produção, porque é o seguinte, está valendo uma TV de 49 polegadas, tá? É só você mandar a palavra TV mais Almenara, mais o seu nome completo para o WhatsApp que está aí no seu vídeo. Pelo WhatsApp você vai receber todo o regulamento para você concorrer a uma linda TV 4K Smart. É um presentaço para você de Natal aqui da Band Maringá. Mandando uma única vez, você já está concorrendo a uma TV de 49 polegadas. Está aí o vídeo, ó, 99106-9666. É só você mandar agora a mensagem de texto aqui para a nossa produção. Vamos com o acidente que aconteceu, então, na sexta-feira passada, no início do final de semana aqui em Maringá. Um casal estava numa motoneta, o motociclista, infelizmente, ele invadiu a preferencial. Ele ficou em estado gravíssimo. Já a mulher foi levada também com ferimentos graves, mas o caso do homem é muito preocupante. O corpo de bombeiros foi até o local, mas como era grave o estado de saúde do casal, precisou do médico do SAMU. Foi feito todos os procedimentos e, na sequência, o motociclista e a garupa foram encaminhados para o Hospital Santa Casa e a Gaú. Ninguém corre o risco de perder a vida. O cara atravessou na frente do caminhão, né? A moto? É. O cara ainda freou o caminhão, mas não teve jeito, não. Ela ainda estava falando, né? Mas ele não estava, não. Ele estava gemendo muito. Acho que ele machucou mais do que ela, né? Eu vim vindo para essa rua aqui, que atravessa, né? E chegando na esquina da rua Tunas aqui, o motoqueiro cruzou a preferencial com tudo na frente do caminhão. Eu tentei parar, mas não teve como parar. Não deu tempo. Ele vinha correndo meio rápido e aí eu tentei frear, mas ainda pegou eles ainda. É, eu peguei uma rua preferencial para já não ter problema, né? E aí, no final, ainda aconteceu isso daí, né? Foi um susto enorme. Foi enorme. O caminhão, não consegui parar. Eu trabalhei com um caminhão 24 anos e nunca aconteceu isso. Estou acostumado a andar na cidade grande, São Paulo, Curitiba, tudo, mas nunca aconteceu isso. Nada. Quando aconteceu o impacto ali, o que passou na sua cabeça? Ah, eu achei que eu tinha matado eles, né? Primeira coisa que passou. Olha, a gente lamenta muito, mas o estado de saúde do motociclista é bastante grave. Você viu ali o relato do motorista do caminhão. Ele já preferiu andar na preferencial para evitar qualquer tipo de acidente. Ele disse também que anda há 24 anos pelas rodovias do Brasil e nunca se envolveu num acidente. Agora, aqui em Maringá, como eu disse, a imprudência continua prevalecendo. Eu fico com muita dó do homem, ele estava com a esposa, mas uma coisa tem que ser dita aqui no programa. A falta de atenção, a falta de prudência no trânsito está causando acidentes, óbitos, tem que prestar atenção. Você que anda de moto, principalmente, você tem que realmente andar com a atenção redobrada, porque a moto, ela não tem a proteção lateral, então a sua perna está exposta. Geralmente, nos acidentes graves, é a perna do motociclista, do garupa, que tem os ferimentos mais graves também. Claro que além da cabeça. Mas a gente cansa de ver que a batida, a colisão ali, acaba sofrendo para o motociclista. Então, quando você andar nas ruas e avenidas, preste atenção na placa de sinalização, pelo amor de Deus. Inclusive, acaba de acontecer um acidente muito grave aqui em Maringá, no Jardim Paris. Eu não sei se foi ali a falta de atenção, a imprudência. Daqui a pouco, a gente vai tentar trazer aí um vídeo com as primeiras imagens de um acidente que o Corpo de Bombeiros e SAMU estão atendendo agora aqui em Maringá. E a nossa equipe está de prontidão, está no local, colhendo mais imagens. Agora, quero falar para você da Oral-Sim. A Oral-Sim de Maringá está com muitas novidades, principalmente para você que quer ainda fazer o seu implante dentário. Então, dá tempo, ainda dá tempo, porque hoje é dia 9 de dezembro. Faça seu tratamento com excelência na Oral-Sim Maringá. Você pode ligar agora no 99151-1590 ou no 3024-6262, que também é o WhatsApp. Então, olha, quer fazer um tratamento, quer ter os dentes bonitos na sua boca, então é a Oral-Sim Maringá que eu indico para você. A doutora Adriele, toda a equipe está esperando por você na Oral-Sim aqui em Maringá, está certo? Em Paranavaí também. Você que mora em Nova Esperança, Paranavaí, tem um telefone 3045-9700. Repetindo, 3045-9700. Quer fazer um clareamento dentário, quer fazer uma limpeza nos dentes, que é importantíssimo, você tem que fazer em casa. Mas você pode também procurar a Oral-Sim aqui de Maringá para ter aquele cuidado com os dentes, fazendo uma boa limpeza com os profissionais da Oral-Sim aqui de Maringá. Olha, tivemos um acidente também bem grave aqui na cidade. Para você ter uma ideia, o motociclista teve um corte muito grave no testículo. Meu Deus do céu! Vamos com a matéria para a gente entender aonde foi e o que realmente aconteceu. O acidente aconteceu na Avenida Laguna, esquina com o Anel Alves Martins, envolvendo esta motocicleta. E olha só o estado que ficou. A frente toda danificada, a roda, aro, guidão, todo retorcido. O jovem Juan Lucas, de 21 anos, ele trabalha como entregador de iFood. Ele está sendo atendido agora no interior da ambulância do SAMU. Segundo informações dos socorristas, ele teve um corte, um corte na região íntima. Ele bateu na lateral daquele veículo Gol, que está logo ali à frente. O Gol teria cruzada preferencial e o jovem acabou batendo violentamente na lateral. A lateral toda amassada, porta traseira, o vidro também danificado. Então a batida foi realmente muito forte entre esses dois veículos. É mais um acidente envolvendo motociclista e automóvel na cidade de Maringá. E o trânsito no local, bastante lento, formou uma fila bem grande, porque foi exatamente no cruzamento. E assim dificultando para que os outros veículos tenham acesso a Santos Dumont ou continuem na Avenida Laguna. Com imagens de Tiago Leal e Eduardo Leandro para a Bande Maringá. Esse acidente aconteceu também na última sexta-feira, no início do fim de semana, aqui na cidade de Maringá. E como eu disse, alguém invadiu a preferencial e nesse caso foi o automóvel. E sobrou para quem? Para o motociclista. É lamentável, é lamentável, porque todos nós somos motoristas e todos nós somos pedestres. Quando estamos na rua, andando pela rua, pela avenida, precisamos dar atenção também, né? Precisamos ter atenção. Atravessar na faixa, respeitar ali o motociclista e o motorista. Quando estamos pilotando uma moto ou dirigindo um carro, a atenção deve ser redobrada. E é mais um motociclista que sofre acidente aqui em Maringá. Agora quero falar para você que está aí do outro lado, você mesmo. O Vale Sorte tem um grande prêmio para você para o próximo domingo. É uma linda Mercedes e olha, está valendo também outros prêmios que só o Vale Sorte oferece para você. Então, compre a sua cartela, preste atenção agora no recadinho. Precisa investir muito dinheiro para ter uma Mercedes igual a essa. Mas um dezembro especial do Vale Sorte, você precisa de apenas R$ 10. Cumpre seu Vale Sorte por apenas R$ 10 e concorra a uma das 10 motos Honda Fan 160. Um dos três prêmios de R$ 10 mil ou ainda uma Mercedes-Benz C 180. Isso mesmo, uma Mercedes-Benz C 180. Tudo isso por apenas R$ 10, moto, dinheiro e uma Mercedes. Dezembro especial Vale Sorte, compre já o seu. Olha, são 10 motocicletas no giro da sorte que o Vale Sorte vai te dar. Uma Mercedes-Benz e também uma... Bom, então são 10 motos, gente. São 10 motos e uma Mercedes para você. Apenas R$ 10 é a cartela do Vale Sorte. Então, compre hoje mesmo e concorra. Imagina você ganhar uma Mercedes-Benz nova, um presente de Natal para você? Ou até mesmo uma motocicleta? Então, vale a pena você investir o seu dinheiro comprando o Vale Sorte aqui em Maringá. É uma Mercedes-Benz C 180. Novinha para você, tá certo? E ainda você vai estar ajudando o Hospital Santa Casa aqui de Maringá. Na madrugada do último sábado, aconteceu um acidente bastante grave também aqui em Maringá. Próximo ali do Jardim Ouro Cola. Um rapaz, uma pessoa foi atropelada por um veículo. A nossa equipe esteve no local e tem mais informações. O relógio marcava duas horas da madrugada, quando o motociclista Rogério da Silva Lopes, de 44 anos, estava indo buscar a mulher no trabalho. Mas não contava que uma pessoa estava preste a cruzar seu caminho. Renato Oliveira Silva, de 28 anos de idade, ele estava na calçada. No momento em que pensou, vou cruzar a rua Araçá. Foi aí que o piloto da motocicleta aqui não viu, porque bem aqui a iluminação é muito ruim. Com impacto, a moto foi parar vários metros longe do local onde aconteceu o acidente. O motorista deste caminhão passava pelo local quando se deparou com o acidente. Eu só vi o voo. A moto que foi para cima de mim, eu parei o caminhão. Aí quando eu olhei, estava caindo. Passando na hora e vendo isso daí, você não pode deixar as coisas de avisar o bombeiro, né? O oficiante. E esperar aí chegar até o socorro para mim seguir viagem. O senhor foi o primeiro a chegar. Quando o senhor viu as vítimas ali, eles estavam inconscientes ou estavam conscientes? Ele estava consciente, né? Até, inclusive, o rapaz da moto deu o telefone dele, o nome da esposa dele, de onde que ela trabalhava, e ficou mais fácil. Familiares do rapaz atropelado ficaram sabendo e avisaram a mãe de Renato, que foi até o local. Eu fiquei sabendo porque meu vizinho mora lá perto, né? Ele escutou um baque e saiu, né? Ele veio ver, era o meu menino. Ele me acordou para falar para mim. Vocês moram bem pertinho aqui? Eu moro aí na coloinha, pertinho. O que você acha que aconteceu aqui? Eu não sei. Só sei que disse que teve um acidente. Ele com uma moto, eu não sei, né? Como que fica o coração de uma mãe agora? Ah, a gente fica sem saber, né? Não vi ele ainda. Ele tem problemas com bebida, alguma coisa? Ele bebe. É, bebê, ele bebe. O corpo de bombeiros de Maringá foi acionado para atender as vítimas. Mas, como o estado de saúde das duas pessoas era grave, foi necessário o médico do SAMU no local. Duas vítimas em código 3, né? Para que possam entender, são vítimas que requerem uns cuidados mais intensivos, tá? Essa vítima que nós trouxemos para o Hospital Metropolitano, ela tinha como principais lesões um trauma de crânio importante, né? Com afundamento de crânio e várias escolhições pelo corpo, né? Mas mantivemos o protocolo de mobilização, acesso venoso, fazer analgesia para dar um conforto melhor à vítima e oxigenação também. Mas ela veio totalmente comunicativa, né? Orientada, diante dessa cinemática tão importante, a vítima se manteve estável. Então, trouxemos até o Hospital Metropolitano, onde vai ser feito exames, né? E avaliar possíveis complicações desse trauma. É, vocês observaram, vocês estão acompanhando aqui o programa Bande Cidade desta segunda-feira, que muitos acidentes aconteceram no final de semana. Muitos motociclistas se machucaram, se feriram, uns estão em estado grave, outros com ferimentos leves, alguns já foram até embora do hospital, graças a Deus. Mas são muitos acidentes que ocorreram aqui em Maringá e também na região. Inclusive, daqui a pouquinho, na manhã de hoje, teve um acidente bastante grave entre Marialva e Mandaguari. Estava chovendo, rodovia BR-376, carro envolvido, caminhão também. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer esta reportagem aqui na nossa programação. Quero mandar um abraço aqui para o policial civil, Marcelo Verdade, que hoje, atualmente, trabalha na Delegacia de Londrina. Um grande abraço, Marcelo Verdade. Obrigado também pelo carinho, grande amigo. E também para o delegado-chefe de Londrina, o doutor Osmir Ferreira Neves Jr. Grande abraço, viu, doutor Osmir? Quando volta para Maringá, hein? Tudo de bom para você aí, tá? Agora, meio-dia e 47, mandar um abraço também para a doutora Lilian Volpato e também para o doutor Hélio, da Cisdente ali de Sarandim. Um grande abraço para vocês, acompanhando aqui a nossa programação. Bom, já que eu estou falando aqui de abraços, quero mandar um abraço também para o Boris do restaurante Mr. Bashir, porque o Boris agora, na virada de ano, vai fazer uma super festa no restaurante dele, tá? É a picanha autêntica. Olha, um espeto para o casal por apenas R$ 79,90. Toda quarta e quinta tem essa promoção da picanha por R$ 79,90, que é aquela famosa picanha saborosa. Tem a maionese também inigualável e um ambiente agradável para você. E é o seguinte, hein? Apesar do aumento da carne, pessoal, você viu, né? Você percebeu. Você que gosta de comer carne todos os dias, você observou que o preço foi lá em cima. Mas o restaurante Mr. Bashir, ele manteve o preço para você. Então, ó, são 13 anos atendendo sempre e prezando o sabor, a qualidade e o ótimo atendimento para você. E atenção, ó, a festa de ano novo, que vai ser no dia 31 de dezembro, você pode fazer a reserva de mesa. Agora está tendo muita procura, porque apenas R$ 500,00 o casal, você ganha uma espumante, moscatel e ainda você tem chope à vontade, comida árabe, japonesa, carnes, entradas, massas, risotos, carneiro, bacalhau, leitoa, costela e muito mais. Tem uma... queijos, uma ilha de frutas, uma decoração especial, fogos e DJ. Apenas R$ 500,00 o casal para você curtir aí a virada de ano no restaurante Mr. Bashir, aqui de Maringá. Reservas, 998050800. 9-98050800. Alô, Boris! Alô, Celso! Toda a equipe aí do restaurante Mr. Bashir, aqui de Maringá. Ontem à noite aconteceu um acidente violento aqui em Maringá. Foi na rodovia PR317, próximo ali do aeroporto. Uma família que estava indo para Santa Fé, aliás, para... Depois de floresta ali, Itambé, né? Itambé, Itambé, é isso. Uma família estava dentro de um carro, simplesmente um motorista de um caminhão saiu de uma faixa, foi para outra e não respeitou quem estava do outro lado da faixa ali. Vocês vão observar agora o estrago do carro. Várias pessoas ficaram feridas. A nossa equipe esteve no local e tem mais informações. O carro ficou completamente destruído. O acidente aconteceu na PR317, próximo à cidade de Floresta. Equipes do SEAT e Corpo de Bombeiros fizeram uma força-tarefa para retirar a vítima. Os bombeiros tiveram que usar um equipamento de corte no veículo para que uma das passageiras fosse retirada. A gente chama isso de encarceramento. É quando a vítima fica presa dentro das ferragens do carro de maneira que a gente não consegue acessar ela. Então a gente tem que fazer ali, fazer recortes, amassar um pouco da lata para abrir um espaço necessário para fazer retirada em segurança daquela vítima. Sempre pensando na integridade da vítima. Todas as pessoas que estavam dentro do veículo são da mesma família, moradores da cidade de Itambé. Segundo informações do motorista, o veículo seguia pela pista da esquerda e o caminhão que estava do outro lado teria feito uma ultrapassagem proibida e acabou colidindo contra o veículo. Na hora que ele entrou de uma vez, a minha reação foi pisar no freio e puxar o freio de mão. Ainda tirei para o lado da moreta, mas já estava muito em cima. Ele veio do nada e entrou na minha frente. A gente estava vindo na pista da direita e simplesmente o caminhão não deu seta nem nada. Ele simplesmente jogou para a direita. A gente ainda freou para ver se conseguia desviar para a pista da esquerda, mas não teve jeito. Infelizmente acabou pegando a parte da frente. Vocês estavam indo para Sarandir? Isso, nós estávamos a caminho de Sarandir. Tinha criança? Tem criança? Tinha, tinha uma criança de dois anos. Graças a Deus não aconteceu nada com a criança. Só uma cunhada que aconteceu uma fratura no braço. Não foi exposta, mas foi uma fratura, mas está bem. Visivelmente, de saúde está bem. Graças a Deus, só um susto. Graças a Deus, foi só um susto mesmo. O caminhão seguia para São Paulo. O motorista não teve ferimentos. Apesar do estado do veículo, ninguém ficou gravemente ferido. Todas estão com lesões nenhuma grave. E a vítima mais grave está agora na ambulância, sendo avaliada para ser transportada para o hospital com fratura no membro superior. Tinha também uma criança de três anos, mas que também saiu sem lesões graves. O condutor do caminhão mora em Guaracuava. Ele não quis gravar entrevista, mas relatou à nossa equipe que o outro carro teria entrado na traseira do caminhão quando ele fazia uma ultrapassagem. Bom, é fato que o Corpo de Bombeiros e SAMU, as duas instituições, trabalharam muito no fim de semana, no último final de semana. Mas muito mesmo. Muitos acidentes aqui em Maringá, no perímetro urbano, nas rodovias aqui também, na 323, na 317. Tivemos vários capotamentos. A gente vai mostrar tudo isso para vocês no programa de hoje ainda. É só você ficar ligado aqui na nossa programação. Olha, graças a Deus que as pessoas não ficaram gravemente feridas nesse acidente. Porque você viu ali, né, as condições que o carro ficou. O carro ficou totalmente calataria retorcida, todo destruído. Tinha, inclusive, uma criança de apenas 3 anos de idade. E o Corpo de Bombeiros precisou ali usar o desencarcerador para cortar a lataria do automóvel ali, desta família que estava seguindo viagem. Olha, por pouco que não aconteceu uma tragédia aqui em Maringá. Foi ontem à noite isso. Tadinha da criança ali nos braços do pai, se eu não me engano. E o motorista, né, ele dá a versão dele. Mas, pelo que aconteceu, realmente, ele saiu de uma pista, não ligou ali a seta. Seta não está como enfeite. Ela está para você acionar, para você virar à esquerda, para você virar à direita, para você fazer uma conversão. Só que parece que isso não foi utilizado pelo motorista do caminhão. Agora, 12 horas, 12 horas e 54 minutos. 12 e 54. Está garoando agora em Maringá, mas já choveu, né? Uma chuva gostosa, um clima agradável. Segundo informações, a previsão de chuva para a semana toda, viu? Agora, você está vendo aí imagens ao vivo da nossa linda Maringá. Está ali a Catedral, ao lado a Roda Gigante. Também uma grande atração na Maringá Encantada, nesse fim de ano, né? Falando em Maringá Encantada, nós fomos até Mandaguaçu. A nossa equipe foi acompanhar um presépio vivo. Você já conhece? E eu faço o convite para você conhecer, para você prestigiar, esse presépio que nós vamos mostrar agora, aqui no nosso programa. Uma viagem no tempo, há 2.019 anos atrás. É como se estivéssemos em Belém de Judá, um retrato da época do nascimento de Jesus. Logo na entrada, as mulheres retiram água do poço para os generais, que se preparam para a batalha. Hoje vamos reunir os nossos melhores soldados para traçarmos a nossa estratégia. Porque hoje vai acontecer a guerra, a segunda guerra mais forte que já tivemos até hoje contra os nossos inimigos. Por aqui, os detalhes encantam. Uma vila completa, com casas e comércio. Na esquina, os ferreiros trabalham para fazer arcos, espadas e objetos que eram usados na lavoura. No meio da rua, os soldados lutam para prender o assaltante. A taberna era um lugar de festa. Aqui é onde o pessoal mais bárbaro vinha para comemorar, beber e se alimentar dos produtos da época. Na verdade, isso daqui é o happy hour de hoje, né? É, o happy hour daquela época era assim, mais ou menos assim. Personagens históricos da Bíblia, como o leproso. Naquela época, o homem humilhado pela sociedade. Era considerado imundo por causa da doença. Ele ia com um sininho na frente, significando que ele estava chegando. Aí o povo sentia que estava chegando e ia se apertando dele, né? Uma forma de reviver as profissões que começaram na antiguidade, como o oleiro. Ele confeccionava vasos para colocar incenso, os perfumes, para colocar também o vinho, tão conhecido nas bodas de Caná, a transformação, as talhas, né? E também alguns objetos para enfeitar. Era isso que era feito na época. Os carpinteiros e também os escribas, que escreviam documentos e os livros sagrados. Na época não existia impressão, não existia nada. E também, como a dificuldade de leitura e de escrita era muito grande, eles faziam cartas para as pessoas. Cerca de 400 pessoas dão vida ao presépio humano. Todo trabalho aqui é voluntário. O desejo de trazer o presépio vivo para Mandaguaçu foi a partir de uma experiência que eu fiz no sul da Itália, onde uma cidade, uma pequena cidade, se torna presépio. Tendo feito a experiência lá como padre e vivido essa experiência do presépio vivo, eu senti o desejo de trazer para cá. E aí, conversando com a comunidade, eles abriram a ideia e está aí o presépio. No meio da vila, as mulheres tinham um trabalho braçal. Se reuniam para lavar roupas nos grandes tanques. Bem ao lado, o cenário de luto, uma tumba onde os mortos ficavam e o choro das viúvas. Ai, ele morreu. Perdi meu marido. Oh, meu Deus do céu. Mas aqui tem várias viúvas chorando por ele, né? Eu tenho. É que ele é de nós todas aqui. Naquela época podia ter várias viúvas, aí reunia todo mundo. Isso, era isso mesmo. E o luto durava muito tempo? Sim, vários meses a gente ficava chorando. Comércio de alimentos, produção de pães, técnicas manuais como o tecer da lã, costura e artesanato. Fonte de renda desde aquela época. Fruta e verdura, troca, 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 fruta e verdura. Pode levar, pode levar. Deu certo a negociação? Deu certo, deu certo a negociação. Lutando, lutando, tem que dar certo. Um lugar que lembra o valor da família reunida. E na história de Cristo não podem faltar eles, os pastores de ovelhas, que com o cajado conduziam os animais. E a visita termina com um acontecimento mais importante. O nascimento do menino Jesus. Uma oportunidade para relembrar o verdadeiro significado do Natal. E não só os visitantes, quem também participa sai abençoado. Sai sim, sempre, né? Graças a Deus. Né, meu pequenininho? É o milagre de Jesus, né? O Miguel que tá virando Jesus hoje. Participando dessa passagem bonita, né? No mundo, que brilhou a estrelinha lá no céu e tá brilhando aqui. Mãe até se emociona, né? Sim, muito. Ele é um milagre de Deus também? Muito, muito, muito. Foi muito desejado? Foi. Já chegou aí com uma responsabilidade. Muito, muito, né? Virar uma menina de Jesus não é pra qualquer um. Não é verdade. Né, meu filho? Olha, no meio de tantas notícias ruins, de tantos acidentes, uma reportagem linda agora da Nádia Lopes, do Sid Marnielsen. Foram até Mandaguaçu. Eu tive a oportunidade de conhecer esse presépio no ano passado. Parabéns a todos os voluntários. Parabéns ao padre Gustavo, que deu entrevista também aí. Olha, que evento lindo que eles estão fazendo ali em Mandaguaçu. Realmente é de se arrepiar. Você que ainda não foi, você que mora em Maringá, vá, compensa você ir a Mandaguaçu também pra você prestigiar aí essa atração de Natal que tem a colaboração, né? De muitas pessoas, de centenas de pessoas voluntárias. E olha, são pessoas que se comprometeram em fazer ali um evento grandioso como é esse. É esse presépio vivo ali de Mandaguaçu. Parabéns realmente a toda a organização desse presépio, tá certo? Grande abraço aí pra todos de Mandaguaçu. Eu só fico triste porque eu ainda espero e quero ter a notícia que o Hospital São Lourenço de Mandaguaçu não vai fechar no dia 30 de dezembro, tá? A gente fica muito feliz por isso que a gente mostrou aqui agora, por esse evento. Mas a gente fica muito triste porque tem um hospital que está prestes a fechar as portas agora no dia 30 de dezembro, que é o Hospital São Lourenço. E até agora eu não vi nenhuma notícia contrária, que esse hospital não vai fechar. E eu torço muito pra que os políticos da região aqui de Maringá, que você escolheu, você escolheu, foi lá e votou no nome dele. Eu espero que ele agora, esse deputado estadual, faça alguma coisa pela cidade de Mandaguaçu. Agora 13 horas e 2 minutos, quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Paula Melo. Alô, Paula! Bom dia! Aliás, boa tarde, né, Paula? Agora 13 horas e 2 minutos, boa tarde pra você, Paula Melo, confeiteira aqui de Maringá e a todos que estão nos assistindo. Agora quero falar pra você da Casa Bo. Ó, se você quer comprar presente de Natal pra você e pra toda a sua família, eletrônicos, cosméticos e perfumes, a Casa Bo oferece tudo isso pra você. Coloca as imagens pra gente, por gentileza, só pra gente nos identificar aí com a Casa Bo, porque a Casa Bo tem muitas atrações pra você, preço bom e olha, são várias lojas. São 3 lojas no Paraguai, no segundo piso do Shopping Paris, na Galeria Geobai Center e também no Shopping De Leste. E atenção, veja só a dica que o Ban de Cidade preparou pra você. Se você procura eletrônicos e celulares, a Casa Bo é o endereço certo pra você. Casa Bo também é representante da marca Mox. Tem tudo, bateria pra celular externa, temos cabos para iPhone e Android, fones de ouvido, caixa de som, produtos para estética. Você que é dono de salão de beleza ou você mulher que quer se produzir em casa, a linha Mox também é completa nesse sentido. Venha pra Casa Bo e conheça os produtos. Bom, se você quer eletrônicos com preço acessível, perfumes, cosméticos, é com a Casa Bo. Quero inclusive mandar um abraço pra todos das lojas, né? São várias lojas ali no Paraguai, na Galeria Geobai Center, também no segundo piso do Shopping Paris e no Shopping Cidade De Leste fica a Casa Bo. Um grande abraço a todos, ótima semana pra vocês aí. No final de semana agora, eu registrei uma imagem de um motociclista, mas é um cara todo divertido com uma iluminação diferente. Veja só as imagens, que bela criatividade de uma pizzaria aqui de Maringá. Esse homem aí, só faltou a fantasia de Papai Noel pra ele, mas eu achei muito bacana a criatividade e o espírito natalino desse motociclista aí. É um motoboy, ele estava entregando pizza, isso foi na sexta-feira à noite, ali no cruzamento da Avenida Colombo com a Morangueira. Ó, tinha até árvore de Natal em cima da caixa de entrega ali e a caixa também toda iluminada, toda decorada e ele entregando pizza. E aí você imagina, né? Você chega na sua... tá na sua casa e aí chega um motociclista buzinando pra você pegar ali a sua pizza quentinha e você se depara com isso aí na frente da sua casa. É bonito, né? Vamos falar certo? Vamos falar a sério? Parabéns aí, se eu não me engano, é bela pizza, né? Uma bela de uma criatividade. Parabéns aí a vocês, né? Pela decoração na motocicleta. Bom, e atenção. Agora de manhã, a Guarda Municipal de Maringá prendeu em flagrante um homem dentro do terminal rodoviário. Ele estaria praticando furtos. Dias atrás, nós trouxemos aqui uma matéria, inclusive, sobre a onda de crimes, a onda de furtos, ali nas imediações do terminal rodoviário. E hoje, a Guarda Municipal deu uma resposta. O homem que tem 32 anos de idade foi detido na rodoviária aqui da cidade de Maringá pela equipe da Guarda Municipal. A equipe foi acionada ali porque o homem foi flagrado ali pelo sistema de monitoramento da própria empresa de ônibus, que, ao ficar sabendo que o homem, inclusive, recebeu muitas denúncias de passageiros que teriam sido roubados ali. Ele é do estado de São Paulo, inclusive já tem 32 passagens no estado do Paraná e em São Paulo. 32 passagens, uma para cada ano de vida dele. Ele também tem 32 anos de idade. Agora, ele veio encaminhado aqui para a delegacia da Avenida Madacaru, através da equipe da Guarda Municipal, e todo o material que foi apreendido com ele, cartões de crédito, 1.200 reais, e o empréstimo que ele tinha feito no nome de uma senhora, de uma aposentada, um valor de 8 mil reais. Inclusive, ela conversou com a nossa equipe de reportagem. Ele carrega uma maquininha, na hora, porque eu tinha a senha do meu cartão lá, porque eu sofri um acidente, e eu bati a cabeça, eu estou bem esquecida, sabe? Então, eu estava com a senha lá, e ele pegou, e na hora fez empréstimo no banco. Nós também tentamos conversar com ele, e ele negou tudo, ouça aí o depoimento. Marcelo, como que você agiu em Maringá? Não agiu nada, senhor. Acabei de chegar de manhã, minha passagem está ali, entendeu? Cheguei agora de manhã para fazer a compra. Agora a casa caiu. Não sei, sei o que está falando. Você já teve algum outro crime ou não? Já fui acusar outras vezes, mas ganhei meus processos. Por quê? 5, 5, mas eu ganhei de acusação, mesmo jeito que aconteceu. De furto? Me acusaram, me acusaram, e eu... Você chegou a cumprir pena? Cumpriu pena? Fiquei um dia preso, cumpri pena, e depois ganhei na justiça, que não foi eu, entendeu? Provei que não foi eu. Agora em Maringá vai ficar difícil provar, né? Não, mas provar o quê? Eu quero que quem está falando que provou. O trabalho da equipe da Guarda Municipal foi feito, né? O elemento já está aqui na 9ª Subdivisão Policial da cidade de Maringá. Souza Filho, Parabão de Maringá. 32 anos de idade, 32 passagens, sem nenhuma vergonha na cara. Vem pra Maringá achando que aqui é fácil, que aqui não tem polícia, só que caiu do cavalo. Foi preso, algemado, conduzido pra delegacia, com tudo isso que você está vendo aí nas imagens. Tem até nota de dólar, tem reais, tem cartões de créditos, né? Tem bastante coisa ali. 32 passagens pela polícia, e ele não fez nada, né? Então deve ter sido eu que fiz, o Marlon, o Cristiano, o Ivan. Será? Ué, o cara é descarado, né? Vem pra Maringá pra querer folgar aqui na polícia? Na cara da polícia? Aqui não, aqui nós temos polícia. É polícia militar, é polícia civil, é guarda municipal. Parabéns aos guardas municipais aqui de Maringá, que retiraram ele das ruas, né? E levaram ele pra delegacia. Apesar que a gente já sabe como funciona o sistema, né? Daqui uns dias, na audiência de custódia, com certeza, ele será colocado em liberdade. Agora quero falar pra você da Jucali. Preste atenção, na hora de comprar aquele sapato bonito pra você homem, pra você mulher, pras crianças também, a Jucali tem muitas promoções. A Jucali é a maior e melhor loja. As melhores marcas, para os que gostam de esportes, tem as marcas Nike, Adidas, Oakley. Pras mulheres exigentes, tem Usaflex, Ramarim, Visano. E pra criançada, tem Kinde, é Kinde, né? Kinde, molequinha, Clean. E para os homens, tem JP, Pegada e Democrata também. E muitas outras marcas que só a Jucali oferece pra você. Mas tem que falar que assistiu agora, porque tem desconto pra você na Jucali. Se você chegar na loja e falar assim, ó, eu estava assistindo Band Cidade, primeira edição, com André Almenara, você vai ganhar desconto na sua compra, tá certo? A Jucali tem lojas em Jandaia do Sul, em Astorga, em Maringá, Sarandi e agora também em Paissandu. Além da grande variedade, né, os últimos lançamentos e o melhor preço e o melhor prazo, tá? O melhor preço e o melhor prazo é na Jucali. Então, quer comprar já o seu presente de Natal? É na Jucali, que tem em Maringá e toda a nossa região. E aí você pode usar o seu décimo terceiro também pra comprar suas compras ali, né, na Jucali. Alô, Jucali! Um grande abraço pra todos aí, funcionários, vendedores que atendem vocês aí com muito carinho. Agora, nós temos aqui umas imagens que acabam de chegar aqui pra nossa equipe de um acidente que aconteceu agora há pouco no Jardim Paris, em Maringá. Eduardo Leandro, boa tarde! Boa tarde, André Almenara. Nós estamos agora em um acidente gravíssimo que aconteceu há poucos instantes envolvendo esta motocicleta. Olha o jeito que ficou essa moto e também aquela van que está parada logo ali atrás. Pra você ter uma ideia da gravidade do acidente, olha como ficou o capacete das duas vítimas. Logo mais vocês acompanham a matéria completa no Bande Cidade 1ª edição. É com você no estúdio. E atenção, eles saíram já do local e estão se deslocando para Astorga. Astorga acaba de receber uma informação que um homem, um trabalhador de uma empresa de frangos em Astorga acaba de sofrer uma queda de aproximadamente 7 metros de altura. Em estado gravíssimo, a aeronave do SAMU já está indo para o local. As equipes também, por terra, já deslocaram para o local. A gente vai trazer depois todos os detalhes. Agora no programa não vai dar tempo, mas tem Brasil Urgente com o Marcelo Batista às 17h. Tem o Léo Júnior também às 18h30 com o Bande Cidade 2ª edição. E aí vocês vão ter aí a continuidade desse assunto, desta ocorrência que acaba de acontecer lá no município de Astorga. No sábado pela manhã, aconteceu um acidente também grave em frente ao parque de exposições. As pessoas que conduziam um Vectra com placas de mandaguari, eles vieram para Maringá para uma festa. Era por volta de 6 horas da manhã, o motorista perdeu o controle e bateu ali violentamente contra uma parede de concreto. Uma das pessoas ficou em estado grave. E o que chama a atenção é que dentro do carro, eles retiraram bebidas antes mesmo do SEAT chegar. O motorista deste automóvel, que seguia sentido Sarandir, colidiu com o veículo contra uma estrutura de concreto em uma bifurcação que fica na Avenida Colombo. A batida foi tão violenta que todos os ocupantes ficaram feridos. Uma das vítimas teve trauma no tórax. O médico intervencionista do SAMU esteve no local. Uma testemunha que trabalha em uma empresa viu quando um dos ocupantes retirou latas de cerveja e embalagens do porta-malas e jogou no canto. A vítima é Daniel Biro, de 34 anos. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Metropolitano de Sarandir. Segundo testemunhas, uma mulher que estava no Vectra abandonou o local do acidente. Bom, cachaça não combina com direção. Ponto. Então eles vieram para Maringá, para festejar, não tem problema algum. Só que o motorista não podia ter pego o volante e dirigido o carro. Outra coisa, não tem como discutir. Não pode. E aí eles sofreram um acidente e não tinham porquê bater nesse local aí. Já estava de dia, não era de noite, não era de madrugada. Já era seis e pouquinho da manhã. Eu, inclusive, estive lá. Ele não usava cinto de segurança. Imprudente. Eu falo isso, sabe por quê? Porque a marca da cabeça dele ficou ali no parabrisa. Então, além de encher de cachaça, você já sabe o que eu ia falar, né? Aí enche de cachaça e depois dirige. Aí coloca a vida desta pessoa e de outras em risco. E por que a mulher abandonou o local, será? Bom, isso não é da minha conta, mas uma mulher que estava dentro do carro, ela abandonou ali o local, o veículo, e deixou três homens ali feridos ali no local. Tá aí. Aí o Corpo de Bombeiros tem que sair da base para atender o socorro, o SAMU também, por causa de bebedeira, de alcoolismo. Pessoas que querem festejar, que querem participar de festas, querem tomar e depois pegar o carro. É proibido. Isso, o resultado é isso, ó. São acidentes e mais acidentes que vêm acontecendo em Maringá e também na região. E atenção, a Polícia Rodoviária Estadual do Posto de Guaraçu apreendeu agora de manhã um caminhão abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. A nossa equipe esteve no local, uma pessoa foi presa. Os cigarros apreendidos tinham valor estimado em mais de meio milhão de reais. A carga contrabandeada com 500 caixas vinha do Paraguai, próximo à cidade de Guaíra. No momento da abordagem, o motorista e o passageiro disseram para a PM que estariam transportando uma carga com sofás. Mas, rapidamente, os policiais detectaram que a história poderia estar mal contada. Foi aí que eles abriram a parte traseira do caminhão e identificaram uma carga de cigarros contrabandeada que estava seguindo para São Paulo. No momento que nós estávamos trabalhando aqui na frente do posto da Polícia Rodoviária de Guaraçu, ao dar voz de parada para o caminhão, o motorista encostou e ao perguntar para ele o que ele estava transitando, ele me falou que estava conduzindo, levando sofás. E aí pedimos para abrir a carga ali e ao verificar a frente ali tinha sofás, mas atrás tinha essa carga que vocês estão vendo aí ao fundo. É uma carga bem gigantesca, né? Mais de meio milhão? É, essa carga está avaliada aí aproximadamente de 500 a 600 mil. Haja vista que nós estamos calculando aí que possivelmente deve ter umas 500 caixas dentro desse caminhão. Os dois homens moradores de Guaíra foram encaminhados para a Polícia Federal. Como é contrabando e descaminho, nós estamos encaminhando agora até a Receita Federal o caminhão e a Polícia Federal os dois detidos, para que seja feito flagrante. Eles podem ficar presos? Ah, com certeza. Isso agora é com o delegado lá, ele vai autuar em flagrante e com certeza eles vão ficar presos. Possivelmente aí, pelo valor da carga, vai ficar inafiançável. Tentou enganar a Polícia Rodoviária Estadual, mas não deu certo. Falou que era carga de sofá, só que era carga de cigarro. Contrabandeados do Paraguai. Ó, não adianta ficar enganando a Polícia. Você acha que a Polícia não ia abrir ali a carroceria para ver se realmente era carga de sofá mesmo? Se era produto sofá, ô gente, querer enganar a Polícia, ainda mais a Polícia que tem uma experiência na rodovia. Então, belíssimo trabalho aí da equipe da Polícia Rodoviária Estadual do posto ali de Iguaraçu, tá certo? Olha, tem uma pessoa desaparecida aqui em Maringá. Eu até gostaria que vocês pudessem colocar antes do comercial, do break. A família aqui de Maringá está desesperada porque há uma pessoa desaparecida. Essa pessoa disse, comprou inclusive passagem, teria ido para a rodoviária para pegar o ônibus e essa pessoa não embarcou no ônibus e está desaparecida. Tem essa foto para a gente aí, por gentileza? Não tem? Eu passei para o Amaro. Então, peça para o pessoal já deixar na agulha aí, tá? E aí na volta a gente vai trazer porque a família está desesperada. pede a nossa ajuda do Bando Cidade 1ª edição porque não dá notícia. O homem não atende o celular, o celular desligado e a família, o rapaz tem filhos, tem esposa e a família está em busca de informações. Não sai daí. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Esse ano eu queria ter dito mais, eu te amo. Confiado mais em mim mesmo. Ter encontrado mais os meus amigos. Sinceramente, eu acho que eu deveria ter me jogado mais. Me desconectado mais, né? Mas eu acho que virada é para virar a chave. E abrir o coração. Tocar a alma de quem a gente gosta. Bandeirantes 2020. Olhar de quem acredita. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Rapaz, já andei muito por esse Brasilzão de meu Deus. Mas aqui, aqui é diferente de tudo que eu já vi. O povo aqui cuida com o amor do nosso sorriso. E não é porque eu sou o Leonardo, não, gente. O atendimento aqui é bom demais com todo mundo. Aqui eu preciso ter em casa, né, gente? Parabéns, Oralcinho. Para mim é um prazer muito grande fazer parte dessa linda história. A nossa família constrói sorrisos. Muito bem, estamos de volta com o programa ao vivo aqui pela TV Maringá Band. E obrigado aí a você que todos os dias está aqui na hora do almoço. O programa começa meio-dia e trinta com muita notícia, muita informação. Vocês já observaram como é feito o programa, né? De muita informação, de muita notícia, pouca brincadeira, sem imagens fortes aqui na hora do almoço também. Então, por isso que eu convido você de segunda a sexta a acompanhar o programa Band Cidade, primeira edição, com o André Almenara. E depois, durante a tarde, tem muito mais programação aí para você aqui direto de Maringá. Bom, então tem um rapaz desaparecido. Eu gostaria que vocês colocassem a foto dele. É esse rapaz, ó. É o Maringaense. Eu já vou pegar o nome dele aqui porque a família está desesperada em busca de informação. O nome dele é Cleverson Miguel. Ele saiu para ir para Ponta Grossa, na casa da mãe. Mas ele não embarcou no ônibus. A família está aflita. Foi mais ou menos por volta de 15 horas do último sábado que ele saiu de casa. Eu até disse que ele tinha comprado a passagem, mas ele não comprou a passagem. Ele é do Jardim Tupinambá, aqui em Maringá. Então, a família está desesperada. Se você tem alguma informação, você pode ligar no 3218-7676, aqui na TV Maringá. Ou também você pode ligar para a Polícia Militar, no 190, porque esse homem está desaparecido. Os filhos estão pedindo pelo pai. A família está desesperada. 3218-7676. Agora, quero falar para você da Construicia, sempre construindo em boa companhia. E tem muitas promoções nesse início de semana para você. Tem aí o aparador de grama, mil watts por apenas R$ 199,90. Tem também a lavadora alta pressão de 1.200 watts por apenas R$ 394,90. Escada de alumínio, cinco degraus da marca Botafogo por apenas R$ 99,90. E a Carriola, a famosa Carriola, por apenas R$ 89,90. Preços somente à vista, tá? Rede Construicia, construindo em boa companhia. São várias lojas em Maringá e também na região, tá certo? Quero mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando aí. Alô, a loja aí do Valésio. A loja do Valésio, 3265-4545. Fica na Praça Pioneiro, Jacinto Ferreira Branco, 165. A todos aí da loja do Valésio, telefone aí, ó, 3265-4545. É uma loja completa para vocês, com revestimentos, louças, metais. Construicia, construindo em boa companhia. Nós temos aqui muita notícia, muita informação. A nossa equipe deslocou aí para Astorga. Talvez, se der tempo, por telefone, vai trazer aí algum detalhe, porque um homem, um trabalhador, acaba de sofrer uma queda de aproximadamente 7 metros de altura dentro de uma empresa de frangos ali em Astorga. Bom, e agora? Outro acidente que aconteceu aqui em Maringá, na região de Maringá. foi hoje pela manhã, na rodovia BR-376. Acho que é isso, né, pessoal? Esse acidente foi hoje, né, na rodovia BR-376, entre Marialva e Mandaguari, né? Tava chovendo, pista molhada, a nossa equipe esteve no local, e você vai ver agora, aqui na tela da TV Maringá. Era por volta das sete da manhã quando o acidente envolvendo os três veículos aconteceu, sendo este caminhão e outros dois veículos. As informações recolhidas pela própria ERF é que o caminhão, seguia sentido a Mandaguari, teria atravessado este canteiro e colidido contra os veículos. Inclusive, um deles está aqui com a parte da carga em cima também. Aqui no local da ocorrência, nós conversamos com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que deu detalhes sobre esta ocorrência. Motorista de um caminhão e o motorista de um automóvel sem ferimentos e dois ocupantes de outro veículo, outro automóvel, com lesões aparentemente leves, foram encaminhadas para hospitais da região de Maringá. Nos dias como hoje, dia de chuva, trechos movimentados, qual é a recomendação que a PRF deixa para as pessoas? Sim, no momento do acidente, já estava chovendo, a pista já estava molhada, a cautela tem que ser redobrada nesse tipo de situação. Aqui o veículo, o caminhão estava em um declive já, segundo o condutor, para não atingir um veículo que seguia à frente, ele freou bruscamente, travando os freios do veículo e ocasionando esse acidente aí. Muito obrigado pela participação do senhor e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E a nossa equipe continua no local, nós estamos aqui com as imagens do Tuí e do Paraná, trânsito, a pista bastante movimentada nesse momento e você vai vendo, inclusive, o que de fato aconteceu. Este caminhão, que já está sendo guinchado agora pela, o guincho da Via Par, acabou então invadindo o Cantreiros, o Cantreiros Central, como você percebe, vindo aqui, olha, as marcas, inclusive, e olha só, para você que está aí acompanhando a programação da TV Baringá Band, aqui no estado do Paraná, olha só onde vem parar um dos veículos, inclusive, parte da carga também do caminhão, está aqui, direto da BR-376 com as imagens do Tuí e do Paraná. Eu sou o Geraldo Guedes e você pode me chamar de Elobo. É, estava chovendo, pista molhada, muita cautela, muita prudência, envolvendo dois carros de passeio e também caminhão. Esse acidente, então, aconteceu hoje pela manhã na rodovia BR-376 entre Marialva e Mandaguari. Olha, no sábado à noite teve um espetáculo lindo aqui em nossa cidade, ali na Praça da Catedral. Foi um balé aéreo, eu nunca tinha visto isso e tinha milhares de famílias, crianças, adultos. Foi um espetáculo realmente grandioso que aconteceu dentro da Maringá Encantada. Vamos ver a matéria de Nádia Lopes e também de Sid Marnielsen. A festa começou com muita música e animação para celebrar o Natal. Natal tem que ser assim, com muita música? Sim, com muita música, bastante animação e família. Maringá Encantada está linda? Está linda, está linda, está de parabéns. Nós entramos no clima para proporcionar algo também para o público aqui da região, então preparamos um show, o evento é gratuito, é aqui na Praça da Catedral, é só chegar, se divertir, tirar a sua foto, nós temos um espaço incrível também para tirar foto, brindes, distribuição de balão para as crianças e no final do show vai ter uma grande surpresa também que o público vai amar com certeza. Um momento para curtir em família. E está muito lindo, está tudo muito lindo. Já tiramos foto, já passamos no túnel. Diversão para a criançada. Muito legal ter aqui na praça, né? Muito legal. Maravilhoso. E você está gostando também? Eu estou gostando muito, é maravilhoso o que está acontecendo aqui. Teve gente que até entrou na dança. É bem animada, ela gosta de dançar, então está bem legal, bem bacana. E alguns vieram assistir de camarote. Chegamos cedo, mas garantimos o lugar. Mas bem no meio da apresentação, uma novidade nas alturas. os bailarinos trouxeram a magia para o céu maringaense. Os intérpretes dançaram nas alturas e transformaram movimentos em poesia com diferentes técnicas aéreas. O balé aéreo é um pouquinho do que a gente mistura nas artes circenses, né? São os nossos movimentos acrobáticos sendo suspensos a uma altura de mais ou menos uns 40 metros. Então a gente brinca com essa coisa de movimentos e ludicidade, o que deixa toda essa apresentação ainda mais bonito e que agora está sendo conhecido em Marengá por balé aéreo, que está sendo sensacional. Um show de Natal com o cenário que mais representa a nossa cidade. Sob um guindaste de 40 metros, os artistas ficaram uma hora dançando no alto. Além da técnica, é preciso muita coragem. É um equipamento muito seguro, né? Todos os nossos equipamentos são revisados periodicamente, são feitos trocas periodicamente todo ano. Então isso faz com que a gente, nossos artistas e o cliente se sintam seguros para a gente fazer uma produção dessa. A atração dá as boas-vindas para o Natal na cidade de Caçã. E os bailarinos ficaram assim, bem pertinho da população. E tudo terminou como uma bela e divertida brincadeira. Feliz Natal, gente! Beijo! Cara, olha, eu chego a me arrepiar. Que festa linda que está acontecendo na nossa linda Maringá, né? E esse evento aí, olha, teve aí a participação da rede Cidade Canção de supermercados aqui de Maringá. Parabéns aí a todos pela organização, pelo evento. Estava tudo lindo, maravilhoso. Eu percebi, eu estava ali com a minha esposa também, percebi ali que as pessoas curtiram demais, milhares de pessoas ali em volta, né? Esperando esse baleia aéreo acontecer. E foi realmente uma festa linda no sábado à noite aqui em Maringá. Bom, agora quero falar para você de ótica comercial. Quer comprar um óculos para você ir para a praia, um óculos de sol bacana para você curtir aí a praia e a piscina agora no fim de ano. Então, a ótica comercial tem muitas promoções para você. Inclusive, a Ellen Gansaroli já está em Maringá. Daqui a pouquinho, às 15 horas, ela vai estar ali na loja da Avenida Brasil 3.505 para dar autógrafos, para lançar também a coleção de óculos da Ibis, tá? E vai ter a presença, então, da bonitona aí, da Ellen Gansaroli, hoje ali na ótica comercial que fica na Avenida Brasil 3.505, próximo da Avenida Erval. Não percam, hein? Daqui a pouquinho. Vale a pena conferir e aproveitar para ver as melhores opções para o Natal encantado da ótica comercial. A maior variedade de óculos, joias e relógios, as melhores marcas do mercado e os menores preços também. E ainda você pode pagar tudo em até 10 vezes nos cartões. Relógios digital More My X Game por 10 vezes de R$19,90. Tá barato, hein? Armação Monê 10 vezes de R$19,90 e ainda você ganha um antirreflexo. Relógios Kit Lince a partir de 10 vezes de R$24,00. Relógio Champion Smart, é esse aí que vai aparecer agora na imagem, tá? Por apenas 10 vezes de R$52,00. E Armação Clube C por apenas 10 vezes de R$7,60. Participe do Natal Solidário da ótica comercial. Doe um quilo de alimento ou um brinquedo e concorra a prêmios. Tá certo? Ó, é o Natal Solidário da ótica comercial. Em vários endereços em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu e agora também em Paissanon. Então você tá convidado, hein? Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, a Ellen Gansaroli estará ali na Avenida Brasil, próximo da Avenida Erval, lançando a coleção de óculos Ibis. Imperdível. Uma mulher foi presa por embriaguez. Isso aconteceu no final de semana aqui em Maringá. Situação que aconteceu na Avenida Paraná durante a madrugada aqui na cidade de Maringá. Uma mulher de 32 anos de idade de origem lipônica. Ela chegou em um estabelecimento comercial por volta das 6 da tarde. E ela começou ali a consumir. tomou cerveja, porções ali e ficou ali bebendo durante toda a tarde e entrou na noite. Durante a madrugada, quando ela foi sair do estabelecimento comercial, deu ali um problema. Negócio de pagamento e a mulher, como já estava alterada, ela se desentendeu, então, com a dona do estabelecimento comercial. A polícia militar foi acionada e teve que trazer a mulher de 32 anos de idade aqui para a delegacia. Porque houve agressão, ela acabou agredindo a dona do estabelecimento, agrediu outras pessoas lá, alterada por causa do consumo de bebidas alcoólicas. O problema é que ela estava acompanhada do seu filho, que tem 10 anos de idade. O delegado doutor Neris Oroastro, que está de plantão durante a noite, ele até conversou com a nossa equipe de reportagem sobre este caso. Exatamente, foi conduzido aqui para a delegacia. Essa senhora se encontrava nesse estabelecimento, apresentando ali sintomas de embriaguez, né? E maltratando a criança que acompanhava, né? O conselho tutelar está levando essa criança, entregando para os familiares. A proprietária do estabelecimento também veio aqui até a delegacia para prestar o depoimento, inclusive, ela conversou com a nossa equipe de reportagem. Ela chegou por volta das seis horas, seis e meia, consumiu durante até as onze, onze e meia no meu comércio e na hora da gente acertar a conta, ela tinha pedido algumas coisas para o meu esposo para levar, aí ela olhou na descrição da comanda algumas coisas que a gente estava cobrando, que eram os espetinhos que ela tinha pedido para poder levar para casa. Ela disse que não tinha consumido e começou a me insultar, chamar a gente de ridículo, que a gente era ladrão, que aquilo lá não estava certo, aí eu falei, olha senhora, se a senhora não quer levar e quer devolver o espetinho, a gente cancela e eu retiro da conta. Ela começou a me agredir, bater na minha mão, a me empurrar, levantar da mesa, aí quando os meninos chegaram, que estavam jogando sinuca e foram ficar na minha frente para fazer uma contenção dela, ela deu na cara de um dos rapazes que estava comigo, bateu na minha cabeça também para me dar um tapa, só como eu virei, pegou no meu ouvido. Sem dúvidas, a mulher aí, ela tem algum problema, claro, pode ser o da bebida e ela precisa de um tratamento, mas não justifica estar a esta hora da noite com uma criança de 10 anos de idade, ela estava bastante alterada quando chegou aqui na delegacia da Avenida Mandacaru. Souza Filho, para a Band Maringá. Bom, o negócio começou na lanchonete e foi parar na delegacia de polícia. Mulher embriagada, com filho, não pagou ali a conta, então tudo foi parar no plantão da Polícia Civil aqui de Maringá. E agora, quero falar para você que está aí me assistindo, que a Band Maringá está com uma super promoção e vai te dar de presente uma linda TV 49 polegadas agora no Natal. Para isso, você tem que mandar uma mensagem de texto para o 99106-9666. Participe você também. Ó, é só você mandar a palavra TV mais Almenara mais o seu nome completo para o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. E atenção, mandando uma única vez, você já está concorrendo a uma TV Smart 49 polegadas. Participe! Está valendo! 99106-9666. Está certo? Quero aqui agradecer mais uma vez a você de Maringá e toda a região que está acompanhando o programa Band Cidade. E agora, também quero dar um recadinho da GS Auto Center para você. Você sabia que a GS Auto Center de Maringá e também de Londrina é a loja que oferece o melhor preço, o melhor prazo e os melhores pneus nacionais importados? É isso mesmo! É a marca Dunlop. que é uma marca fantástica de pneus e você que quer comprar um pneu para o seu carro, quer comprar um, dois, três, os quatro, então é na GS que eles oferecem o melhor preço em pneus Dunlop. Está certo? E é o seguinte, se você conseguir o pneu mais em conta em outra loja, eles devolvem a diferença para você. Preste atenção no recado. Olha que lugar lindo para viajar nessas férias, mas antes, que tal uma parada na GS Auto Center para cuidar dos pneus? A segurança do seu carro é a tranquilidade da sua família. Na GS Auto Center, você tem a garantia do melhor preço nos pneus Dunlop e a melhor revisão para a sua viagem de férias, atendimento personalizado, serviços de qualidade, produtos com tecnologia avançada e tudo isso com o melhor preço. Tudo para você sair seguro e feliz ao volante. Revisão de férias é na GS. Pneu carecou? A GS trocou em Maringá, Londrina e Arapongas. A garantia do melhor preço em pneus Dunlop é na GS Auto Center aqui de Maringá. Avenida Serro Azul, próximo do Cidade Canção, Avenida Serro Azul, 911, tem uma loja da GS aqui em Maringá, procure-os. E também na Avenida Colombo, 4.450, próximo ali da Avenida Pedro Taques, aqui em Maringá e uma loja em Londrina, tá certo? Alô Miguel, alô Luzanira, vocês que moram em Londrina aí, meu sogro, minha sogra, tem que comprar pneu aí em Londrina na GS Auto Center, tá? O telefone 3031-5005 e também 3026-4004. E como é bom você saber que tem uma loja que oferece o melhor atendimento, os melhores prazos para você pagar o pneu, os melhores produtos e tem essa condição também, né? Se você achar preço em outro lugar, um preço mais barato, a GS devolve a diferença pra você. E atenção, um homem foi brutalmente espancado no último final de semana em Marialva. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil lá da cidade. Segue internado no Hospital Santa Rita de Maringá, um homem de 36 anos de idade que foi espancado aqui na cidade de Marialva. Neste momento nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Marialva, o delegado fez plantão no final de semana e não conseguiu falar com a nossa reportagem. Mas há informações que tem imagens de câmeras de segurança que registrou toda a ação covarde, estúpida do agressor contra esta vítima e a relação parece que tem alguma coisa passional. Parece-me que o homem não gostou do que viu no momento em que estava vítima com várias pessoas, inclusive mulheres, entre elas a ex e ele não gostou do que viu e acabou partindo para a agressão atingida, inclusive a vítima com socos e pontapés, principalmente na região da cabeça. O homem chegou a ser socorrido, é claro, pela equipe da Defesa Civil e também pelo médico intervencionista levando mesmo para o hospital Santa Rita de Maringá e o estado dele bastante delicado e a polícia civil entra no caso, entra na parada para poder saber realmente o que teria acontecido e até colocar em cana este agressor que na tarde de ontem aqui na cidade de Maria Alva no Jardim, presidente em uma cervejaria teria cometido esse ato tão covarde espancando a pessoa deixando ele em estado grave. direto da delegacia da Polícia Civil da cidade de Maria Alva com as imagens do Tuí do Paraná, eu sou o Geraldo Guedes e você pode me chamar de Alobo. Bom, o delegado ali de Maria Alva é bastante competente, ele tem uma equipe de investigadores ali realmente também competentes, mas eu não tenho dúvida alguma que nos próximos dias nós teremos novidades sobre esse caso. Não justifica o que fizeram com esse homem. A família me procurou também no final de semana para pedir justiça, para que a polícia possa colocar o responsável ou os responsáveis na cadeia. O homem está internado entre a vida e a morte, ele foi espancado no final de semana ali em Maria Alva. Intervalinho comercial, não sai daí, hein? Te espero, hein? Daqui a pouquinho, são três minutinhos e eu já volto. Dicas do banho de verão. Utilize a água com responsabilidade também no verão. Evite banhos muito demorados por mais que sejam gostosos. Prefira usar baldes no lugar de mangueiras ao lavar carros e calçadas. E use a água que sobrou da máquina de lavar o tanque para molhar o jardim. Assim você economiza água e gasta menos também. Precisa investir muito dinheiro para ter uma Mercedes igual a essa. Mas no dezembro especial do Vale Sorte, você precisa de apenas 10 reais. Cumpre seu Vale Sorte por apenas 10 reais e concorra a uma das 10 motos Honda Fan 160. Um dos três prêmios de 10 mil reais ou ainda uma Mercedes V em C 180. Isso mesmo, uma Mercedes Benz C 180. Tudo isso por apenas 10 reais. Moto, dinheiro e uma Mercedes. Dezembro especial Vale Sorte. Compre já o seu. Muito bem, estamos de volta. Eu falei três minutos, mas acho que nem deu três minutos, hein? Rapidinho o break comercial. Um minuto? Eu falei três? Rapaz do céu, um minuto. Então o Cristiano está me auxiliando aqui hoje aqui nos Cinegrafistas. O Marlon e também o Cristiano me auxiliando aqui no estúdio juntamente com o Ivan. Grande abraço aí a toda a equipe da TV Maringá. Uma equipe fantástica que me ajuda todos os dias a produzir o melhor programa na hora do almoço, tá certo? Bom, a Polícia Civil de Sarandí, ela criou recentemente um WhatsApp para que a população possa fazer denúncias. Esse WhatsApp todos os dias é revisado por policiais civis. Então chega a denúncia de tráfico de drogas, de pessoas envolvidas em crimes de homicídios, pessoas com mandados de prisão. O delegado, inclusive, realmente, ele fez esse aplicativo, esse número de WhatsApp para que a população possa trabalhar com a polícia. Com o avanço da tecnologia e o aumento da criminalidade, a polícia pede ajuda à população. Você pode contribuir com o trabalho da polícia denunciando de forma anônima, segura e sigilosa. Todas as vezes que você perceber uma movimentação estranha no seu bairro ou na sua rua, é para esse número que você deve ligar. E desta forma, você vai estar contribuindo com o trabalho da polícia. São arrombadores, ladrões, veículos recuperados, traficantes presos através deste canal de informação. E aqui na delegacia da Polícia Civil da cidade de Salandim, o delegado, doutor Adriano Garcia, também abriu este canal de informação via WhatsApp aonde você pode colaborar. Lembrando que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo e você vai estar contribuindo para que a polícia coloque elementos mal intencionados atrás das grades. Pense nisso, faça a sua parte, denuncie e ajude a polícia a prender bandidos. Direto da delegacia da cidade de Salandim com as imagens do Tuí e do Paraná. Eu sou o Geraldo Guedes e você pode me chamar de Elobo. O pessoal aí não colocou a arte do número ali de celular, do WhatsApp? Então, fala o seguinte, tem aqui... Vamos voltar... Vem comigo aqui, Cristiano. Está no GC aí? Ah, então, beleza. Mas tem uma... Ah, tá. Então, ó, 991-37-9773 para fazer a denúncia, tá? E aí coloca aquele... Aquela arte, isso, para a gente. Tá aí, pessoal. Você que mora em Sarandi, se você sabe de alguma pessoa que praticou um crime, seja ele um furto, roubo, tráfico, se tem pessoas comercializando drogas próximo da sua casa, de forma anônima, você deve cumprir com o seu papel de cidadão e denunciar 991-37-9773. Pode voltar para mim agora aqui? Então, parabéns à iniciativa do delegado de Sarandi, o doutor Adriano Garcia, porque ele quer esse contato com a população também. E olha, os policiais já me disseram que muita mensagem já chegou. Tem algumas que às vezes as pessoas brincam, então ele pede para que as pessoas não usem esse WhatsApp para brincadeiras, para informações falsas, apenas para denúncias, tá certo? Então, tá aí o recado 991-37-9773, é o canal de WhatsApp para você ajudar a polícia ali de Sarandi. Uma mulher, ela estava usando um ursinho de pelúcia, mas não é para brincar não, é para esconder drogas, ela estava escondendo drogas, dentro de um ursinho. E ela foi presa em flagrante pela polícia aqui de Maringá. Olha, exatamente a equipe da polícia militar do 4º Batalhão estavam patrulhando o conjunto Odivaldo Bueno, quando de repente eles visualizaram um carro parando e uma mulher entregando algo para esse veículo de cor escura. Quando os homens da bota preta se aproximou, o carro fugiu em alta velocidade. Depois disso, os policiais então começou e foi até a casa desta mulher, onde perguntou a ela, você está traficando? E ela falou, sim, estava passando uma droga aqui na frente de casa. E olha, para você ter uma ideia, o que chama bastante atenção é onde ela escondia a droga. Quando os homens da bota preta entrou na residência, porque eles até então tinham encontrado com ela uma nota de 20 reais. Indagando a moça, ela falou assim, olha, verdade, eu tenho mais drogas no interior da casa. Aí os policiais foram procurar, ah, meu amigo, olha que ursinho bonito, é o tigrão, vocês lembram desse desenho na infância? Só que aí, olha aqui, aonde está escondida a droga, que seria a cocaína. Deixa eu tirar aqui, está com bastante trabalho, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, olha só, estava escondido no interior do ursinho. Vamos ver aqui, tem umas pedrinhas já ali, tem umas buchinhas na verdade, já prontas para venda. Aqui as buchas, com certeza, essas buchas aqui, 20 reais cada uma, é a nota que os policiais encontraram quando ela foi entregar para a pessoa que estava em um vecta preto. Aqui tem mais, olha só, bastante droga, cocaína retirada de circulação pela equipe rotando o quarto batalhão. E é claro, essa mulher de 28 anos que já tem passagem pela polícia, agora novamente retorna à nona subdivisão policial, onde o sol nasce quadrado e nem todo mundo está afim de tirar férias aqui no cadeião da Amanda Caru. É fato, não boato, Diogo Scamparini para a tela da Band. Parabenizar aí a equipe da Rotam do quarto batalhão, a equipe do sargento Maximiliano, belíssimo trabalho, a polícia atenta e a mulher presa. Eu até mandaria um recado para ela, não sei se ela está ainda presa ou não, o bichinho é bonito, né? Vamos falar sério. Toda criança gostaria de ganhar um bichinho desse, mas apenas o bichinho de pelúcia, não essa desgraça que estava guardada dentro do ursinho de pelúcia, desse bichinho de pelúcia aí. Mas o bichinho é bonito. Mas essa mulher podia estar trabalhando de diarista, de vendedora, de qualquer outra coisa, ganhando o seu salário, mas não. Ela prefere traficar drogas, já foi presa recentemente por tráfico, é por isso que eu falo, nem sei se ela está presa mais, porque o sargento tinha comentado, ó, essa mulher foi presa por tráfico pela nossa equipe, inclusive, e ela já estava na rua? Então, é isso que eu fico enfurecido. A polícia faz o trabalho dela, só que a lei, ela dá brechas para colocar uma mulher dessa na rua, rapidamente. Isso é tráfico de drogas. Aí vai para a audiência de custódia, sai da audiência de custódia e está traficando novamente. Então, se ela foi presa recentemente, ela deveria estar no xadrez, na cadeia, respondendo pelo crime no artigo 33. Só que daí ela vai esconder essa droga, né, nesse bichinho de pelúcia e vender na rua para ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro digno, de forma digna, ela não quer. Por quê? Porque sua, porque se esforça, porque cansa, então é melhor ela fazer isso, né? Na cabeça dela, é melhor ela vender drogas. Só que o desgaste é grande, a família fica entristecida com isso, porque é uma pessoa na cadeia, com certeza essa mulher tem filhos, e aí é um mau exemplo para os filhos e também para a família, lamentavelmente. E ó, essa mulher escondeu essas drogas no bichinho de pelúcia. Tem gente que esconde em outro lugar. Vocês acreditam? Veja a reportagem. O fato foi registrado na cidade de Maringá, ali no CEPIM. A informação dos agentes penitenciários é que o rapaz de 24 anos ele cumpria o regime semiaberto. Durante o dia ele trabalhava e durante a noite retornava para o cadeião para cumprir a sua pena do regime semiaberto. Aparentemente a informação é de que ele cumpria a pena por roubo e agora estava então só dormindo ali no cadeião. só que quando ele retornou ele estava carregando em seu corpo 130 gramas de maconha introduzidas no ânus. O rapaz passou pela revista pessoal e acabou sendo flagrado com a droga escondida no corpo e agora ele perdeu benefício do regime semiaberto e agora também deve responder pelo tráfico de drogas. A revista minuciosa dos agentes penitenciários tem descoberto muitas coisas principalmente drogas e celulares. Não só os detentos mas também as visitas costumam levar objetos para serem entregues ali tanto no CEPIM quanto no CCM aqui da cidade de Maringá. É mais um detento que cai na revista pessoal dos agentes penitenciários. Souza Filho para a Band de Maringá. Eu nunca fumei essa porcaria chamada maconha. Você já fumou Marlon? Já fumou Cristiano? Já fumou Ivan? Já fumou Cris? O gosto me disseram que é horrível o cheiro ainda mais quando coloca dentro do ânus. Imagina mas que cara louco né? Colocar introduzir uma droga no orifício. Ô meu irmão pelo amor de Deus vai trabalhar levar droga para a cadeia pelo amor de Deus está aí está algemado preso já está cumprindo pena no regime semiaberto e ainda me faz uma dessa esconde droga no ânus. aí ó só que os agentes estavam espertos e fizeram ele retirar do buraco essa droga maldita. Ontem à noite aconteceu um acidente em Sarandí o Geraldo Guedes esteve no local e tem as informações. O acidente aconteceu na noite deste domingo na Avenida Londrina na cidade de Sarandí. No momento uma motocicleta que era ocupada por duas pessoas estourou o pneu provocando a queda. uma das pessoas sendo uma jovem acabou se ferindo e sendo encaminhada para o hospital metropolitano da cidade de Sarandí aonde o soldado Santana falou sobre o estado de saúde da vítima e também sobre esta ocorrência. A princípio tranquila ela está com múltiplas escolhações apenas mas porém não tem nenhum sinal de fratura ela está consciente está orientada quem estava conduzindo a moto ela está tranquila quem ficou no prejuízo mesmo foi a garupa foi a menina consciente orientada está tranquila sem risco à vida. Está aí as informações está aí as informações caso o que aconteceu ontem à noite ali em Sarandí o Geraldo Guedes estava próximo do local registrou as imagens mas graças a Deus a vítima passa bem. Alô Cristina Calisto boa tarde ótimo início de semana para você também tudo bem? Oi tudo bem André boa tarde para você pessoal de casa a gente está aqui segunda-feira gostosinha fala sério para ficar em casa assistindo a gente porque o clima não está para você ficar andando por aí batendo perna não a gente está com muitas atrações muitos convidados para fazer a sua tarde mais gostosa e você ficar comigo então gente é o seguinte Cristina Calisto coladinha com André Almenara então quero agradecer imensamente você você que esteve comigo do meio dia e trinta até agora muito obrigado pelo carinho você que mora na região também obrigado pela audiência e amanhã a gente volta se Deus quiser aqui no Band Cidade primeira edição com o programa aqui com muita notícia muita informação e as melhores equipes a melhor equipe trazendo para você a melhor informação um grande abraço até amanhã Grande Cidade primeira edição oferecimento Casa Boa